Oi gente, eu sou a Uni, tudo bem com vocês? Se você é fã de dramas, principalmente de dramas chineses, você vai adorar esse tutorial. Sabe qual é o aplicativo mais usado no momento? O TikTok. E como todos sabem, o TikTok é um aplicativo de vídeos curtos que permite que o usuário crie seu próprio conteúdo. O aplicativo é chinês e foi criado em 2016. Ele chegou a ser o segundo aplicativo mais baixado do mundo em 2019. E atualmente, na época de pandemia, ele virou queridinho dos brasileiros. Tá, mas o que isso tem a ver com nós, dorameiros? Simples. Você sabia que a versão do aplicativo que nós usamos é uma versão internacional e que a China tem uma versão só pra ela? Isso mesmo, você não entendeu errado. O nome do aplicativo é Doing. Em outras palavras, o Doing é a versão oficial do TikTok na China. Enquanto que fora da China, a plataforma assume marca de TikTok. Ambos os aplicativos têm interface de usuários semelhantes e eles mostram os vídeos em dois fluxos. O seguindo, que são as pessoas que você segue, e o pra você, que são os vídeos recomendados. Fora isso, descobriu-se que a empresa dona do app não permite que os usuários nativos chineses usem o TikTok. Enquanto que há muitos não chineses, como eu, utilizando o Doing. Então, se você quiser, você pode ter as duas versões do aplicativo no seu celular. E é aí que fica bacana para os fãs de dramas chineses. Esse aqui é o aplicativo normal. E agora eu vou mostrar pra você o Doing. Como vocês podem ver, é a mesma coisa do nosso TikTok. Tem as mesmas fãs, tá vendo? Você pode curtir, você pode comentar, só que tá tudo em chinês. E agora eu vou mostrar pra você. Bom, uma coisa bacana daqui é que ele tem filtros muito diferentes do que nós estamos acostumados a ver lá no Tik Tok, e eu separei alguns para mostrar aqui para vocês. Esses filtros estão no mesmo lugar, se você clicar aqui no mais, onde você cria os seus próprios vídeos e edita, você vai encontrar esses filtros, vamos lá? Bom, eu trouxe aqui para vocês uma modelo, só para poder mostrar para vocês como que fica os filtros, tá? É só você clicar aqui, ó, nessa opção aqui no canto esquerdo, eu já tinha separado alguns para poder mostrar para vocês. Tem tudo quanto é tipo de filtro. Filtro de maquiagem, filtro de óculos, filtros cômicos, filtros históricos, e eu separei esses aqui para mostrar para vocês, vamos lá? Ah, alguns dos filtros daqui, eles têm efeitos, por exemplo, esse. Ele muda conforme você mexe com o celular, tá vendo? Bem bacana, gente, bem bacana. Vamos ver outro. Esse daqui, se eu não me engano, ele também tem um efeito, vamos testar. Sim, ele tem um efeito. Tem os filtros mais normais, os de gatinho, que a gente já está acostumado a ver, e tem aqueles filmes que te lembram um drama histórico. Então, se você quiser se sentir como no drama histórico, aqui vai ter um filtro especial para vocês. Todo drama chinês antigo tem alguém com esse penteado, vai dizer que não. Todo drama histórico tem. Vamos ver outro. É, esse também é bem bacana. E aí, não se preocupe, caso você queira gravar os seus vídeos usando esses filtros, você pode. Você pode publicar ele aqui no seu TikTok e depois salvar na sua galeria para poder compartilhar no seu TikTok internacional. E aí, todos os seus amigos vão poder ver os seus vídeos com esses filtros super diferentes. Vamos testar outro. Gente, uma dica muito, muito preciosa. Uma dica muito preciosa. Caso você goste de algum filtro, por exemplo, vamos ver um filtro aqui bacana. Esse filtro. Vamos ver que você gostou dele e que você quer usar ele. Você vem aqui nessa estrelinha, tá vendo? Clica nessa estrelinha aqui para poder deixar ele como seu favorito. Por quê? Como é tudo em chinês, pode ficar um pouco difícil de você encontrar os seus filtros favoritos depois. Então, você clica ali que você vai favoritar ele. Olha só, vai ficar vermelho. Pronto. Ele agora é o seu filtro favorito. E para você achar ele, é só você vir aqui na primeira aba, todos os seus filtros vão estar ali. Todos os filtros que você favoritou vão estar aqui. É só você clicar. E pronto. Está tudo aqui. Gostaram? Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like nesse vídeo e de seguir o nosso canal, porque isso ajuda muito a gente crescer. Então, deixe nos comentários também o que você mais gostou sobre esse aplicativo. Agora, o mais importante. Vou baixar o Doing. Vamos lá que eu vou te mostrar baixar o Doing. Você pode pesquisar na internet doing.com. Está vendo? Eu vou deixar esse link aí na descrição. Doing. Ih, gostei demais. Doing.com. Depois que você entrar nele, é um site todo em chinês. Está vendo? Ele não tem muito mistério. Ele é bem simplesinho. Você vai clicar aqui embaixo e vai baixar o seu aplicativo. Ele é um aplicativo consideravelmente leve. Ele tem 86 megas, se eu não me engano. E aí, você vai baixar ele e vai instalar ele no seu celular. Depois que você instalar, eu vou te ensinar agora a como se cadastrar nele. Vamos lá? Bom, quando você instalar aqui e abrir o aplicativo, ele vai aparecer super normal para vocês. Mas esse, inclusive, que ela está fazendo, é um dos filtros que você pode fazer lá nos seus vídeos. E até aí, tranquilo. Se você quiser só ficar olhando os vídeos, você pode ficar passando normal. Mas se você quiser criar, ele vai te pedir alguns dados. Quando você clicar aqui no mais, você vai ver que ele vai te pedir para iniciar um cadastro. Vamos ver? Vai aparecer essa tela. E o que ele te pede? O número do seu telefone. Tá vendo que aqui tem mais 86? Você vai clicar. Eita. Clica, tá na letra A. Você vai procurar a letra B de Brasil. E aí, você vai procurar aqui do lado mais 55, que é o prefixo dos telefones do Brasil. Tá vendo? Mais 55. Brasil. Cliquei. Ele vai te pedir para colocar o seu número de telefone. Quando você colocar o número de telefone e clicar aqui no vermelho, ele vai te enviar um código para você colocar aqui no TikTok para concluir o seu cadastro. Depois que você receber o código, ele vai vir para essa página. Você coloca o código. O meu foi 7839. Clica aqui e seleciona. E aperta no vermelho. Continua no vermelho. Ok, o que que aconteceria agora? Ele vai te pedir três informaçõezinhas que não apareceram aqui no meu, porque eu já tenho o cadastro. Ele vai te pedir primeiro o seu nick, que é o nome que você quer usar aqui no TikTok. A segunda é a data de nascimento. Você vai digitar a sua data de nascimento. E a terceira opção é se você é homem ou mulher. A primeira opção que aparece é homem, a segunda é mulher. Não apareceu para mim porque eu já tinha feito o cadastro. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou dessa dica, deixe aí nos comentários, se tiver qualquer dúvida também. Segue nosso canal, dá um like nesse vídeo e compartilha com os seus amigos. No próximo vídeo eu vou te ensinar a encontrar os seus artistas favoritos. Sim, aqueles do Cdramas que a gente adora. E é isso. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.